Eu vou dar um guia definitivo de tamanho de imagens aqui pra vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu estou aqui no site da Inovar e Nutri, que foi um site institucional que eu ensinei vocês a criar com o Elementor Free aqui no canal. Vou deixar o link no card e na descrição se você quiser ir lá aprender, tá bom? Vou usar ele aqui como exemplo pra poder mostrar pra vocês algumas coisas. Então, assim, essa é a dúvida que vocês mais têm na vida, né? E eu vou dar um guia definitivo de tamanho de imagens aqui pra vocês. Primeiro ponto, banner, e slides que se estendem a tela toda, como esse banner que está aqui, né? Toda vez que você tem um banner que se estende na largura inteira da tela, pra desktop, ou seja, pra computador, você tem que deixar ele de largura, de largura no desktop mil novecentos e vinte, tá? Porque é um tamanho universal que vai servir tanto pra telas de computadores maiores quanto pra tela de computadores menores. De altura, altura, né? De altura, que é isso daqui, vai depender do tamanho que você quer que fique. Se você quiser que fique mais estreito, você coloca mais estreito. Se você quiser que fique mais largo, você coloca maior. Eu geralmente uso mil novecentos e vinte por seiscentos e cinquenta, que fica mais ou menos esse tamanho aqui, tá? É um bom número aí pra você se basear, mas que nem eu falei, você vai fazendo o teste, se você quiser que fique mais estreito, coloca menor, se quiser que fique mais largo, coloca maior, ok? E aí é importante ressaltar, quando você vai otimizar um site, inclusive tem vídeo no canal ensinando a otimizar a site, tá? Quem tiver assistido já até sabe disso, mas enfim, quando você vai otimizar um site, você tem que otimizar ele pra celular e pra computador, tá? Otimizar pra deixar mais rápido. Então, assim, no computador, a imagem tem que ser entregue, né? Nesse tamanho de mil novecentos e vinte e pra celular, o ideal é que de largura tenha mil e oitenta, que é a largura ideal pra dispositivos móveis aqui pra celular. Só que assim, é a mesma coisa do desktop, se você quiser que fique mais estreito, né? Que fique maior, mais alto, você coloca a altura no tamanho maior. Se você quiser que fique quadrado, por exemplo, esse daqui tá mais ou menos quadrado. Então, você coloca mil e oitenta por mil e oitenta, mil e oitenta por mil e duzentos, mil e cem, né? Depende de como que você quer que fique o seu layout. E aí, conforme for aqui o seu design, você tem que mudar as imagens pra elas não ficarem pesadas. Então, por exemplo, aqui nesse banner, ó, quando é um um banner como esse daqui, né? Só a foto de fundo, você consegue fazer isso aqui pelo elementor mesmo. Então, aqui o meu tá aqui na sobreposição de fundo, né? E a minha imagem aqui, ela tá, ó, mil novecentos e vinte por seiscentos e cinquenta. Ok. Quando eu vou otimizar o site, eu tenho que vir aqui, colocar na função de celular, tá vendo? E vir aqui e colocar a imagem do tamanho pra celular. Senão, o que que acontece? O código do site, ele tem que fazer um código pra poder reduzir essa imagem que tá mil novecentos e tanto pra apenas mil e oitenta. E assim, se você trocar essa imagem, colocar a imagem do tamanho certo, o site, ele não precisa gerar esse código. Logo, é um recurso a menos pro navegador ter que processar e, consequentemente, o site carrega mais rápido, tá? Fora que a dimensão é completamente diferente, né? Quando cê tá fazendo um site pra um computador, o tamanho e o layout da imagem fica de um jeito. Se você apenas coloca ele, deixa ele desse mesmo tamanho aqui no celular, o que pode acontecer, dependendo do layout que você tiver feito, é ficar todo errado, é cortar a cabeça da pessoa, né? Se tiver uma pessoa, cortar a arte. Então, é interessante que você faça um tamanho de imagem, um banner né? Diferente pra cada tipo de tamanho de tela. Vou te ensinar, por exemplo, como reduzir só esse daqui. Se for apenas uma imagem, por exemplo, você pode entrar aqui no Canva. Clicar aqui em criar um design. E aí você vai colocar aqui um tamanho personalizado e você coloca no tamanho que você quer que fique, né? Por exemplo, mil oitenta por sei lá, mil e cem. Criar novo design. Aí eu venho aqui, pego a imagem, né? Que eu usei lá no banner. Ó, que foi essa imagem aqui. Arrasto ela pra cá. E aí eu redimensiono no tamanho aqui que eu achar que fica legal. Aqui no Canva tem isso, se você clicar com o botão direito, você pode colocar ó, definir imagem como plano de fundo. Que aí ele já coloca, tá vendo? Aí se você clica duas vezes, você consegue redimensionar aqui, tá vendo? Colocar aqui na no jeito que você quer que fique, por exemplo, ó. Deixar mais aqui a partir das frutas, né? E aí você já vem aqui em compartilhar, clica aqui em baixar e já baixa a imagem, png ou jpeg do jeito que você quiser, tá vendo? Aí você já baixa a imagem e aí você vem aqui no site e coloca a imagem. Insere aqui a mídia, ó, e já vai ficar ali, tá vendo? Com aquele novo redimensionamento que você fez e aí pro computador vai continuar aquela imagem e aí pro celular ou pro tablet, enfim, o tamanho que você tiver colocado, vai ficar aqui no tamanho que você colocou, tá? Então, primeiramente é isso, extensão da tela toda, né? Banner e também slides, serve pra slides rotativos também. No desktop mil novecentos e vinte de largura, de altura depende do tamanho que você quer que fique e pro mobile, né? Pro celular, de largura mil e oitenta e de altura depende do tamanho que você quer que fique, ok? Ok. Uma coisa que você tem que observar para imagens que você faz, artes, né? Artes completas, como essa daqui do site que eu fiz, essa aqui é uma loja de dropship que eu ensinei no canal, tá? Eu ensinei a fazer esse banner no Canva aqui também, tem vídeo disso aqui no canal. E aí você vai ver o seguinte, quando você for fazer uma arte assim, você tem que deixar o espaço das extremidades livre pra que não aconteça de quebrar. Se eu tivesse pegado, por exemplo, esse título e deixado ele bem aqui na extremidade, que que aconteceria? Quando eu colocasse uma tela pequena, ia cortar tudo, porque não tem espaço suficiente. Então, quando você for fazer um banner de arte, você tem que pensar sempre nisso. O espaço das extremidades, então, em cima, embaixo, dos lados, você tem que deixar um espaço livre. Não é pra deixar em branco, não, tá? Pelo amor de Deus. Não é pra criar arte até aqui, começa a criar uma arte até aqui, o resto você deixa um branco, um trem cortado, não. É pra você pensar na arte como um todo. Então, se aqui no meu, por exemplo, tem igual eu fiz aqui umas fontes, eu vou colocar essa fonte na extensão da imagem inteira. Só que o principal da arte que é esse texto e essa foto, eu vou colocar bem no centro. Eu vou deixar um espação em cima, embaixo e dos lados. E aí, quando você for configurar a imagem aqui, você deixa ela centralizada, de modo que apareça aqui no meio a arte que você quer e se eu colocar numa tela menor e se eu colocar numa tela maior, ainda se ajusta, ainda mostra aqui o que eu tô querendo mostrar. Então, aqui, ó, por exemplo, tem um espação aqui em cima, um espação embaixo, tá vendo? Isso numa tela menor, tá vendo? Um espaço em cima e embaixo, no lado do outro. E se eu coloco numa tela maior, não corta nada, porque eu deixei espaço suficiente pra isso. Então, quando você for fazer uma arte, você tem que pensar nisso, ok? Ok, isso que eu falei são pra imagens que estendem a tela toda de um lado da tela. Pra outro tipo de imagem, qualquer outro tamanho de imagem, que não seja esse, você vai pensar um pouquinho assim. Se mil novecentos e vinte é a extensão da tela toda, né? Se eu preciso de uma imagem que seja metade da tela, então vai ser mais ou menos metade disso, entende? Então, você tem que fazer mais ou menos esse cálculo. Isso aqui, por exemplo, essa imagem é mais ou menos um quarto, acho que menos do que isso, da extensão da tela toda, né? Então, cê faz mais ou menos essa conta, mil novecentos e vinte dividido por quatro, né? Então, teria que ficar mais ou menos aproximadamente quatrocentos e oitenta de largura essa imagem aqui, tá bom? Mas por que que eu tô falando mais ou menos? Não precisa ser exato, porque depois a gente usa um plugin chamado Smush, ó, que você pode vir aqui, plugin, se adicionar novo, procurar por Smush, ó, é esse daqui, ó, Smush Lazy Load imagens. Tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, eu não vou ensinar, presta atenção, tá? Não vou ensinar nesse vídeo como uso Smush, porque tem um vídeo só sobre o Smush aqui, são várias configurações, um vídeo que eu abordei só isso. Aqui, eu estou dando um guia de tamanho de imagens, ok? Tem o vídeo só do Smush aqui no card na descrição pra vocês, mas continua na explicação. O Smush, depois, cê pode passar ele e ele te diz exatamente o tamanho que tá sendo representado a imagem aqui no layout. Então, por exemplo, ó, se eu clico aqui, ó, tá vendo? Ele fica aqui, amarelinho. Aí eu clico aqui, ele me mostra, ó, por exemplo, a logo, tá falando que a logo, ela está no tamanho quatrocentos por cento e sessenta e sete, só que ela tá sendo representada por cento e quarenta e sessenta e dois, então, cento e quarenta e um, cento e quarenta e oito, né? Cento e quarenta e oito sessenta e dois é o tamanho certo que essa logo tem que ficar aqui. Então, eu teria que vir aqui na mídia, né? Biblioteca, procurar essa imagem de logo e redimensionar ela pra esse tamanho que tá verdinho aqui, tá vendo? Então, a gente ó, vira aqui e aí é só você vir aqui em editar a imagem, vira aqui, quanto que é? Cento e quarenta e oito, tá vendo? Ela já redimensiona sozinha na proporção certa, então vem aqui em escala, salvo e aí pronto, ela já fica no tamanho certo. Aqui ó, por exemplo, essa ó, tá falando que a imagem tá mil por mil, tá vendo que não precisa ser exato? Cê só precisa colocar um tamanho, geralmente o ideal a gente colocar um tamanho maior do que a gente acha que vai ser. Por exemplo, eu chutei que seria mais ou menos quinhentos, quatrocentos e oitenta aqui, né? Então, coloca um tamanho maior, coloquei mil por mil, que é uma imagem de burum aqui, né? Pra poder ficar com um layout bonito, porque se você coloca uma imagem muito pequena, fica embaçado, né? Então, eu não sabia como é que eu ia representar ela aqui, então eu coloquei um tamanho razoável pra que se eu quisesse deixar ela maior, ela não ficasse embaçada, se eu quisesse deixar menor, não ficasse também ruim, tá bom? Então, você coloca um tamanho mais ou menos que você acha que é, faz aqui o seu layout e no final você vem, passa o smush pra você deixar a imagem exatamente no tamanho que ela tem que ficar. Então, por exemplo, essa daqui tem que ficar quinhentos e cinquenta, né? Que é essa imagem aqui. Eu venho aqui em editar, quinhentos e cinquenta, salvo, duas vezes, é bom conferir porque às vezes acontece de não salvar, tá? Então, cê passa pra frente, volta aqui pra trás e vê, ó, se ela já tá no tamanho certo, nesse caso aqui tá, e aí depois você vem aqui, recarrega o site e confere se ficou no tamanho certo. Então, por exemplo, ó, recarreguei aqui e essa de mil e pouco, ela não tá aparecendo mais, tá vendo? Ó, ele já me manda a partir dessas imagens aqui embaixo, tá vendo? Ele fica piscando aqui qual imagem que é, tá? Então, faça isso. Faz um cálculo mais ou menos, não precisa colocar exato o tamanho da imagem, só pensa assim, se a extensão da imagem em tela toda é mil novecentos e vinte, quanto que vai ser se eu for usar metade da tela ou se eu for usar um terço da tela, tá? Coloca mais ou menos o tamanho, depois passa o smush pra vir aqui e acertar o tamanho certo das imagens, tá? Ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue nas minhas redes sociais, um abraço, até a próxima, tchau.